Um incêndio registrado ontem à noite pelos bombeiros destruiu uma residência em Breu Branco. Sete pessoas estavam na casa na hora do incidente e felizmente ninguém ficou ferido. Veja na reportagem de Rosa Macedo. Perda total. No terreno restaram apenas entulhos. O incêndio ocorreu por volta das 8 horas da noite de ontem e destruiu toda a casa. Na casa localizada na rua São Pedro, bairro Santa Catarina, na cidade de Breu Branco, para o corpo de bombeiros, a causa do incêndio é desconhecida. No momento a gente não podemos afirmar que a gente precisa de um laudo pericial. Como não foi solicitado, a gente coloca uma causa desconhecida do incêndio. Adriano Carvalho conta que foi um incidente. A criança, menina de 4 anos, que é o meu filho, ele passou para o quarto. Ninguém esperava que ele fosse tocar fogo no colchão. Ele queimou o colchão lá no quarto e saiu correndo para a sala. Quando a gente viu, a gente só sentiu o cheiro da fumaça. Quando a gente correu para o quarto, o fogo já estava muito alto. Então, como as torneiras são muito fracas, a água, quando a gente acumulava um palmo de água no balde, o fogo já estava muito alto. A gente jogava no fogo, era meio que gasolina. O fogo se alastrou rapidamente, o que tornou impossível salvar qualquer objeto. Foi questão de segundo para incendiar a casa inteira. Não deu para escapar nada. Queimou roupa, documento, móvel que tinha na casa queimou tudo. Não teve como escapar nada. De acordo com o sargento de Souza, uma equipe do corpo de bombeiros atendeu ao chamado, mas por causa da distância, não foi possível chegar logo no local. A partir do acionamento daqui, que a gente tem a comprometagem, a gente chegou mais ou menos a 18 minutos, aproximadamente 18 minutos daqui para abrir o branco. É que a gente vai com velocidade, mas vai com cautela. A gente procura imprimir velocidade, mas com cautela, justamente para poder chegar em segurança. E não também causar outros acidentes no caminho. Então, mais ou menos o tempo que a gente chegou lá é de 18 minutos, mas como era casa mista, madeira e alvenaria, cheguei lá e praticamente já tinha destruído totalmente uma casa. E o fogo estava ameaçando a alastrar para a casa vizinha. Sete pessoas moravam na casa. Dois adultos e quatro crianças estavam no local no momento do incêndio. Felizmente, ninguém ficou ferido. Vizinhos trabalharam juntos para combater o incêndio e conseguiram evitar que o prejuízo fosse maior. Mesmo assim, a casa ao lado foi atingida. Gritei os vizinhos, os vizinhos jogaram as mangueiras das bombas para fora e nós fomos mexer nos baldes, jogamos a água, até conseguir dominar o fogo. Quando chegou o corpo de bombeiros, depois de seus 45, 50 minutos e a prefeitura, a população foi muito solitária. Conseguimos baixar o fogo. Quando chegou, já estava graças a Deus, terminando tudo. E evitou o pior de pegar fogo na casa dos vizinhos. Para o corpo de bombeiros, é importante que alguns cuidados sejam tomados para que incidentes como este sejam evitados. Tem algumas dicas que não deixar fósforo, isqueiro, vela acesa dentro da residência, até mesmo panela de pressão. Muitas vezes acontece da família sair e deixar uma panela de pressão no fogo, vai de repente no mercadinho. Tudo isso aí ocorre, pode acontecer um princípio de incêndio. E o princípio de incêndio, a partir do momento que é instalado, que ninguém combate o mesmo, pode ser transformado em um grande incêndio. Esse é o terceiro incêndio registrado nesse período de verão. A situação já é preocupante. Positivo. A gente fica em alerta e também procura alertar, principalmente os banistas que saem para os seus verandês, de deixar alguém reparando em sua casa. questão de energia elétrica, ou se saiu, esqueceu algum equipamento ligado. Existem essas falhas. Então a gente fica em alerta e põe a população também em alerta a respeito do deslocamento, sair de suas casas e poder deixar tudo desligado, tirar tudo da tomada. E devido ao tempo, agora no verão, que é tempo quente, a gente fica mais em alerta ainda justamente por causa da facilidade de qualquer risco de incêndio. As famílias vítimas dessas tragédias geralmente moram em casas de madeira e precisa de ajuda. Por isso, Adriano faz um apelo a toda a sociedade. A população, né, que ajudasse. Porque até o secretário do Breu já veio aqui, ele deu todo o apoio, disse que vai ajudar. E eu espero que ele ajude, realmente. Ele esteve aqui o tempo todo. Me procurou ontem à noite. Me levou para a casa de chegada, que é ali próximo ao quartel da Polito, entendeu? Ele me falou que vai me ajudar, entendeu? Comentei todo o apoio. E realmente ele estava aqui na hora que aconteceu o incidente, está me entendendo? Francisco Pereira Guimarães, de 64 anos, desaparecido há cerca de uma semana, foi localizado pela família nesta quinta-feira, gozando de plena saúde. Daqui a pouco, todos os detalhes de mais uma ação de assaltantes à agência bancária em Tucuruí. Após sequestrar a gerente operacional de uma agência bancária em Tucuruí e fazer de sua família refém, seis assaltantes levaram cerca de 300 mil reais do banco em Tucuruí. O policiamento na cidade de Tucuruí foi reforçado, mas segundo a polícia militar, não houve assalto na agência bancária. Primeiro é informar a toda a rede bancária e a população que não houve o assalto a banco. A PM está atenta, não houve nenhuma resistência, não houve tentativa de assalto. Foi registrado o crime do sapatinho, assalto em que bandidos fazem gerente e família reféns para obrigá-lo a entregar dinheiro do banco. De acordo com a polícia militar, uma quadrilha fortemente armada fez reféns a gerente do banco do Bradesco e a sua família. Após a entrega do dinheiro, todos foram libertados na manhã desta quinta-feira na Transcamentar. Fomos informados pela gerente do banco que ela teria sido levada para a sua residência, foi omiseada a sua residência por seis elementos armados e ficaram a noite toda na residência dela. Pela manhã ela saiu da residência e foi até o banco, retirou uma determinada quantia e levou lá para a Transcamentar em um terreno baldio, onde os indivíduos apanharam esse dinheiro e a família dela foi levada a reféns. Mas agora há pouco mesmo eles foram liberados lá, lá no quilômetro 29 da Transcamentar, Ladário, e a PM está toda atenta na região, digenciando inclusive com a goleza de sangue que está vindo de Pacajá. A polícia confirmou que os bandidos conseguiram levar uma grande quantia em dinheiro. o valor não foi confirmado. Estima-se aí um determinado valor, algo em torno de 200 mil reais, mas não foi confirmado. Para a polícia, a quadrilha é da região, por isso barreiras foram montadas em diversos pontos estratégicos. Bom, a única informação que nós temos é que são seis indivíduos fortemente armados, a maioria de estatura média estão fortes, e que seria da região aqui do norte.